Deus seja louvado Deus seja louvado Deus seja louvado Deus seja louvado Tua é a glória Teu é o domínio Para todos sempre Amém Glória ao teu nome Por todas as gerações Tu é a glória Teu é o domínio Todas as gerações Tu é o domínio Tu é o domínio Soberano, 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 reino, todo poderoso Tua é o domínio Tua é a glória Só o Senhor é o domínio Só o Senhor é Deus Ele é o domínio Ele é o domínio Ele é o domínio O Senhor é o domínio Tu é o domínio Para todos sempre Para todos sempre Tu é o domínio Aleluia Aleluia Louvado seja teu nome, Pai Tu é soberano Tu é soberano Tu é soberano Obrigado.